Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e a mais um imóvel aqui no edifício João Alves Diniz. Se você acompanha o canal já viu outros vídeos nesse empreendimento e já sabe que é um empreendimento de altíssimo padrão de qualidade. Olha essa porta pivotante de PVC já na entrada, muito bonita mesmo. O imóvel com uma mobília um pouco mais clássica, eu diria, mas bem moderna, bem atual. Olha que lavabo diferente, essas chapas de madeira ali revestindo a parede. Um pouco mais clássica, como falei, olha esse piso excepcional. Aqui a gente já tem o quadro de luz ali revestido com a madeira, todos os detalhezinhos assim, bem cuidados, né? Meu nome é Patrick Lopes, pra você que não me conhece, sou corretor aqui no litoral. Faço esses vídeos para venda, porém, mesmo que não queira comprar, fica o convite para ficar conosco até o final do vídeo, para tirar ideia, se inspirar, sonhar. Talvez hoje você não tenha condições de comprar um imóvel como esse, mas segue na luta, segue na batalha, porque logo, logo, quando vier, você vai estar me ligando e vai ter condições de comprar um imóvel como esse, tá bom? Eu tenho outros imóveis também aqui no canal, então segue a gente. Essas mobílias, essas decorações, se você gostar do projeto, gostar da mobília, quer o contato de quem fez, tanto a mobília ou o projeto, solicite aí pra mim, que eu tenho os contatos e passo pra você. Esses construtores também constroem casas em condomínio. Então, também, se você quer uma referência, essa construtora é a construtora Joma. Ela está há mais de 40 anos no mercado, então é referência em qualidade aqui no litoral. Tá bom? Voltando ao imóvel, como vocês estão vendo aí, é um imóvel realmente bem bonito, completo, completíssimo, finamente imobiliado e decorado e nunca usado. Já vou te passar todos os detalhes aqui pra você não perder tempo, caso esteja olhando só para a compra. Esse imóvel é um três dormitórios, sendo três suítes. Uma suíte individual e uma suíte naquela formatação americana, que é um banheiro no meio de duas suítes, com acesso pra ambas. Esse imóvel também tem lavabo e uma vaga de garagem dupla. Uma vaga de garagem dupla. Tá bom? O valor do imóvel, um milhão e quinhentos mil reais. Fica tudo como vocês estão vendo, a famosa porteira fechada, novo, nunca usado. Vamos aos detalhes agora do imóvel, vamos a esse tudo completo. Ah, eu tenho vídeo também desse imóvel, que não tem eu aqui falando, pentejando. Então, se você gosta de ver o imóvel assim, mais sossegado, só com imagens, com clipezinho, eu tenho também. Então, não deixe de ver o vídeo, se você não gosta da narração. Tá bom? Aqui, esse imóvel fica de frente pra Avenida Poti. Sol da manhã, aquele solzinho, essa mesinha de apoio aí pra um cafezinho da manhã. Ali, ao fundo, a gente tem uma mesa de seis lugares. Temos aqui também essa cristaleira, já com todas as taças, copos. Tem que ter uma champanhe ali esperando pra gente abrir e comemorar a sua nova aquisição, a realização desse sonho aqui de ter um imóvel no litoral. A gente também tem uma vista pro mar, mas um pouquinho de longe. Esse imóvel fica no quarto andar. Tá? Então, pra você que não gosta de andares altos, quer ter mais uma interação com uma rua, está no quarto andar. padrão de excelência dessa construção, realmente impressiona. Essas quadrias com esse vidro curvo, bem diferenciado. As quadrias de PVC de alta qualidade. Isolamento térmico e acústico, excelente. Ali a vista pro mar. É um pouquinho longe, mas a gente está a quatro quadras do mar. Os andares superiores desse empreendimento tem uma vista melhor. Eu tenho a unidade de 701 e 901 que são mobiliadas e decoradas também. Tem vídeo aí. E aí você já percebe que tem uma vista melhor. Voltando ao imóvel, o imóvel também está climatizado. Esse imóvel, diferente dos demais, a iluminação dele, o projeto de iluminação, deu uma priorizada nessas luzes mais quentes. Ele tem uma luz mais aconchegante, um pouquinho mais escuro, assim, como se fosse uma meia luz. Tem gente que gosta, tem gente que prefere aquelas luzes frias. O imóvel é um pouco mais claro. Aqui a cozinha com essa bancada, o vestimento é um quartzo branco estelar. Toda completa, eletros, todos da Eletrolux. Fogão, forno, a coifa, o forno, o microondas, a geladeira, conjunto completo da Eletrolux. Aqui você também observa, aqui a gente tem uma lava e seca, os puxadores ali embutidos. Aqui a gente tem mais uns armários à esquerda, uma espécie de dispensa. Bem legal também, ó. Então tem bastante armário, bastante lugar para guardar as coisas. É bom vocês dar uma olhada por dentro para ter uma ideia, ó. É meio que uma espécie de dispensa, né? Porque várias prateleiras curtinhas. Aquele revestimento da churrasqueira ali também bem bacana. Um apartamento ali num conceito contemporâneo, né? Mais moderno, aberto. Os imóveis que tem uma pegada um pouquinho mais clássica, nesses tons mais escuros. Mas é um imóvel bem bacana. Olha esses quadros, esses tons em amadeirado. Iluminação indireta ali. Eu sempre falo, se você vai imobiliar um imóvel, comprar um imóvel vazio e quer deixar ele assim encantador mesmo, capricha não só na mobília e decoração, mas também na iluminação. Faz toda a diferença, então se atente a isso. Aqui a gente vai para a primeira suíte. Cheio de detalhes. Observe também os roupeiros. Poderia ser um simples roupeiro, portas de vidro, mas não. Eles usam a lateral, fazem nichos e já usam o roupeiro como uma parte da decoração. O que um painel, aquela história da suíte que eu falei, ela interliga um quarto ao outro. A privacidade, você entrou no banheiro, fecha a porta que dá acesso ao outro quarto. Então fica uma suíte privativa para você. Banheiros com a ventilação direta para a rua. Portas internas de PVC também. Rodapés PVC. Esse quarto a gente já tem essa configuração para duas camas. Uma decoração um pouco mais infantil, né? Bem bonito, bem bacana. Garanto que seus filhos iam adorar. Olha o contraste desses móveis bem clean. Com essas cores mais fortes, mais marcantes. Bem bacana. Aqui também o revestimento do lateral do roupeiro. Já fizeram uns nichos ali decorativos. Você observou também que até os corredores tem revestimento de madeira e uma iluminação bem bacana. Aqui uns quadros também bem estilosos, bem bonitos. Mais nichos na lateral do roupeiro. Isso aí faz uma diferença. Aqui a gente tem um roupeiro gigante. São quatro portas. Uma bela suíte, bem espaçosa. Cabeceira veludada. Climatizada. Não sei se eu falei no começo, mas o imóvel é todo climatizado. Olha que aconchegante essa cabeceira. Interiça, né? Pega toda a madeira ali. Toda a madeira não, toda a parede. Realmente é um imóvel de muito bom gosto. Caprichado mesmo. Com tudo que você tem direito pra passar o verão. Com o estilo aqui em Capão da Canula. E conforto. Às vezes a gente vê uma coisa bonita. O pessoal vê assim. Acha que é só pra ostentar. Não, mas tem qualidade. Tem conforto. Não é só beleza. Aqui a gente tem o banheiro da suíte. Ventilação direta pra rua também. Banheiros bem espaçosos. E a gente vai chegando até o fim do vídeo. Se você ficou até aqui. Deixe seu like. Curta, comenta, compartilha. Realmente nos ajuda muito. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado realmente. Se você assistiu. E se assistiu um pouquinho só também. Le agradeço. Meu nome é Patrick Lopes. Para maiores informações. Entre em contato. Vou deixar tudo que eu falei ali. Descrição do imóvel aqui embaixo. Tem outros imóveis também. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Tchau.